Fabrício, Fabrício, que alívio, viu? Deu tudo certo com a cirurgia da Eliana. Graças a Deus. Ainda bem mesmo, né? Mas que falta de responsabilidade desses dois. Fazer uma cirurgia dessa sem avisar nada pra ninguém. Você devia ter me contado, Rita. Não, mas eu não sabia de nada também. Olha, o Gustavo e a Eliana fizeram tudo escondido por causa do Daniel. Não, fica tranquilo. Ela tá em muito boas mãos. É bom mesmo. Se acontecer alguma coisa com a minha filha, se... Olha, eu nem sei o que eu faço com esse Gustavo, viu? Mas ele tá... Ele tá tão apaixonado pela nossa filha, Fabrício. Você precisava ver. E a Eliana? Meu Deus, ela tá tão feliz. Depois, olha, o rosto dela vai ficar perfeito. Sem nenhuma cicatriz. Não, e o hospital? O tratamento? Olha, Gustavo assumiu todas as despesas. Oi? Tá bem, né? Porque imagina, se ele não assume essa... Que despesa que o Gustavo assumiu dessa vez? A operação da Eliana, Daniel. A sua irmã fez a cirurgia. Eu sabia. Claro. Incrível. Aposto que o Gustavo que vai pagar a cirurgia, né? O cara estoura a cara da Eliana e depois sopra com um cheque cinco estrelas. Pelo amor de Deus, fica quieto, não fala mais nada. Fabrício! Pai, eu sabia que a Rita era uma vendida. Agora você? Que decepção, hein? Mas que não fale assim com a sua mãe. Ela não é minha mãe. Nós três aqui sabemos que ela só me aceitou pra não te perder. É uma hipócrita. Olha aqui, eu não aguento mais essa lavação de roupa suja. Eu não aguento mais essa neurose, gente. Você é uma vendida. Você é uma vendida. Vai lá pedir perdão pra tua santa pra ver se ela absorve essa tua cabeça de merda. Daniel, Daniel, volta aqui. Vamos conversar com um jeito civilizado. Filho! Tá na hora dele saber toda a verdade, Rita. É possível, viu? O Daniel vai acabar fazendo uma loucura. Do jeito que ele tá, ele é capaz de entrar naquele hospital e dar um escândalo. Fica tranquila, Rita. Fica tranquila que ele não sabe em que hospital está. Ah, não sabe, mas ele pode descobrir. Você tem que dar um jeito de parar esse garoto, Fabrício. Ele tá cada vez mais descontrolado. Relaxa, Rita, relaxa. O Daniel vai voltar pra casa. Ele só ficou assim, chateado porque a gente mentiu pra ele. Ah, é? Então imagina quando ele realmente souber a verdade. Você consegue, hein? Dá pra ter uma ideia da reação dele quando ele souber que a gente mentiu esse tempo todo? Ah, Rita, Rita, eu não quero nem pensar nisso, Rita. Mas você vai ter que pensar, Fabrício. Como é que você vai contar que você não é o pai dele, hein? Que o Gustavo, que ele tanto odeia, é irmão dele? E o pior, como é que ele vai aguentar o tranco de saber que a verdadeira família dele é milionária? Que por causa dessa mentira suja ele teve uma vida pobre? Calma, calma, relaxa, Rita, relaxa. Olha aqui, Fabrício e o Daniel. Meu Deus, o Daniel é capaz de matar nós dois. E o Daniel é capaz de matar nós dois. E o Daniel é capaz de matar nós dois. E o Daniel é capaz de matar nós dois. E o Daniel é capaz de matar nós dois. E o Daniel é capaz de matar nós dois. E o Daniel é capaz de matar nós dois. E o Daniel é capaz de matar nós. E o Daniel é capaz de matar nós dois. Obrigado.